Deus, bem santo, Deus, bem santo, em grande destruir, exalto ao Teu nome. Deus, bem santo, Deus, bem santo, em grande destruir, exalto ao Teu nome. Deus, bem santo, Deus, bem santo, Deus, bem santo, em grande destruir, exalto ao Teu nome. Deus, bem santo, em grande destruir, exalto ao Teu nome. Em grande destruir Exalto ao Teu nome Deus é santo Deus é santo Em grande destruir Exalto ao Teu nome Deus é santo O quanto eu Revento meu peito Meu sanção e dançinha Descambi Carinho, graça Que amor eterno Que sucesso Assim Eu quero dizer O quanto eu Te amo Pois eu sinto de glória De novo Eu sinto de glória Que todo se encontrou Não sei porquê Me amasse Me dedicou De novo E te lembre Porque sobeu E morreu por mim Na turma do Calvário Prazer Sou grata 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 É o escudo, é triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre forte, amigo em todo o tempo Torre forte, eu me perdi Em que me perdi Alva e almeia, eu te adoro Sato, eu sato, eu te adoro Maravilha, Maria, justa, eu te adoro É o escudo, é triunfante Curador, libertador, escudo e defesa Torre forte, amigo em todo o tempo Torre forte, eu me perdi Em que me perdi Alva e almeia, eu te adoro E a luz, a luz, a luz É o seu nome Maravilha, amor em que me perdi Alva e almeia, eu te adoro Torre forte, eu me perdi Curador, libertador, escudo e defesa Torre forte, amigo em todo o tempo Pode, 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 eu me perdi Em que me perdi Alva e almeia, eu te adoro E a luz, a luz, a luz Eu te adoro Eu te adoro Meu Deus, tu adoro E a luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz Que do meio é, a luz, 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 a luz Livre гораздо, escudo e defesa Leo e a luz, a luz, a luz, a luz Salto ébigrei, eu te adoro Amém.